Já fazem milênios desde que o homem olhou para o céu e começou a admirar aquele grande objeto lá em cima, que ilumina as nossas noites, no qual chamamos de Lua. O objeto mais brilhante do céu noturno, alvo de fascínio e criação de folclores a eras. A Lua esconde múltiplos mistérios. Mas em um certo momento da história, aquele objeto virou uma certa curiosidade. Começamos a nos perguntar como isso pode ter se formado e tão próximo ao nosso planeta. Muito antes dos nossos antepassados perceberem que algumas estrelas eram na verdade outros planetas do Sistema Solar, eles reconheceram que a Lua era uma espécie de irmã da nossa Terra. Mas, da onde ela veio? Como ela se formou? E qual a importância dela para o nosso planeta? Ou para toda a vida? Bom, as respostas para essas perguntas podem estar escritas em suas rochas. A história secreta da Lua. Há 55 anos, os humanos realizaram um dos maiores feitos de exploração quando pisaram na Lua. A importância do programa Apolo foi reconhecida como um triunfo político e tecnológico. Porém, o mais interessante foram as 400 quilogramas de amostras lunares que os astronautas da Apolo trouxeram para a Terra. Estas amostras revelaram-se vitais para responder à antiga questão de como a Lua se formou, nos dando um belo vislumbre de sua épica história. A melhor forma de descobrir o passado de algo é analisar bem a sua composição interna, pois isso pode nos revelar algumas informações muito úteis para nossa compreensão. Fazemos isso também com o nosso planeta. Ao analisar rochas antigas e outros materiais, podemos ter uma noção sobre como era o nosso planeta no passado. No entanto, o nosso planeta apagou grande parte de sua história passada, graças a uma série contínua de atividades geológicas, como movimentos de placas tectônicas, erosões e efeitos atmosféricos, que fazem a superfície da Terra mudar ao longo dos anos. Mas a Lua é diferente. Isso porque ela está adormecida e não possui muita atividade geológica. Por isso, a superfície é repleta de crateras preservadas. Um registro de eventos do Sistema Solar que remontam a milhões de anos. Assim, as rochas da Lua são como as páginas de um antigo livro de história. Quando os astronautas da Apolo trouxeram algumas rochas lunares para nossa casa, vários geoquímicos as analisaram durante décadas e compararam também com as rochas da Terra. Então, descobriu-se que as assinaturas químicas das duas são idênticas. Isso significa que a composição química de algumas rochas da Lua é semelhante a certos tipos de rochas encontradas na Terra. Isso também pode significar que a Lua e a Terra possuem uma origem comum, mas violenta. Mas qual a melhor teoria se encaixa hoje em dia? Bem, existem diversas ideias, mas uma teoria tem sido aceita por muitos anos, chamada de hipótese do impacto gigante. Há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, o Sistema Solar era apenas uma grande nuvem de gases e poeira interestelar que rodeava a pequena estrela bebê Sol. Mas dentro dessa nuvem, alguns corpos menores estavam começando a se formar também, chamados de protoplanetas. Um planeta em formação, que vai acumulando gases, poeira e rochas para si. Algumas teorias dizem que dentro da nuvem poderia haver até 20 protoplanetas que circulavam o Sol, cada um competindo por dominância. Alguns deles cresceram o suficiente para que sua gravidade os moldasse em esferas, tornando-se planetas, planetas anões e grandes luas. E outros acumularam tantos gases que se transformaram em verdadeiros gigantes, que hoje em dia chamamos de gigantes gasosos. No entanto, como 20 protoplanetas estavam competindo por dominância, muitos deles acabaram colidindo uns com os outros, formando planetas maiores. Entre eles, estava a jovem Terra. Vendo assim, não é nada parecido com a Terra que conhecemos, mas ela estava apenas no começo caótico de sua vida. Entretanto, 95 milhões de anos após a sua formação, a Terra tinha um impacto tremendo à sua espera. O colisor rival foi chamado de Theia, um pequeno planeta menor que compartilhava a mesma órbita com a Terra. Se você fosse um observador na Terra nesse momento, a visão no céu seria assustadora. Um planeta enorme ficando cada vez maior no céu. O impacto destruiu Theia completamente. E como a Terra era maior, ela não foi totalmente destruída, mas ficou muito prejudicada. Com a colisão, algumas camadas externas da Terra foram ejetadas para fora, deixando o nosso planeta parecido com uma bola de fogo derretida. A Terra é inteiramente engolida por uma atmosfera espessa de rocha vaporizada. Em algumas partes da Terra, a temperatura poderia ter subido para até 10 mil graus Celsius. E em sua órbita se formou um disco de detritos de sua superfície que a rodeava, assim como um anel. Na faixa de 100 milhões de anos mais ou menos, o disco de detritos teria esfriado e os pequenos pedaços de rochas foram se juntando uns com os outros devido à gravidade e ficando cada vez maior, formando, por fim, a Lua. Mas nesse começo, o nosso futuro satélite natural era apenas uma bola quente de magma, assim como a Terra, que depois de milhões de anos esfriariam para se tornar a Lua e a Terra que conhecemos hoje em dia. Mas há um problema com essa teoria. Se a Lua foi formada a partir do impacto de Theia, então, em grande parte, a Lua seria feita dos mesmos materiais de Theia. Mas não foi isso que foi observado em suas rochas. Na verdade, a Terra e a Lua são como irmãs gêmeas. Então, isso significaria que a teoria no qual levamos em consideração há tanto tempo está errada? Talvez, mas alguns cientistas e até fãs da astronomia deram algumas ideias sobre isso. A primeira é que a colisão entre Theia e a Terra teria causado uma tremenda liberação de energia. O material ejetado deste evento teria se misturado e se juntado para formar a Lua. Isso significa que os materiais, tanto de Theia, tanto da Terra, se misturaram em um só, formando o que conhecemos hoje. Então, quando falamos que a Lua possui rochas com a mesma química de algumas rochas da Terra, na verdade, seriam os materiais de Theia e da Terra juntos. Já outros dizem que tanto a Terra como Theia eram feitas dos mesmos materiais, com rochas praticamente iguais, já que estavam na mesma órbita. Se os dois corpos tivessem vindo do mesmo lugar e fossem feitos de material semelhante, isso também explicaria o quão semelhante a composição da Lua é com o nosso planeta. Bom, é claro que existem diversas outras teorias para o surgimento da Lua, até mesmo folclóricas. E o mais legal é que cada uma nos dá um vislumbre diferente de sua história e pode nos colocar cada vez mais perto de resolvermos o seu mistério. Afinal, é como dizem. O que fazer para enfrentar o desconhecido? Devemos questionar tudo, até mesmo aquilo que mais acreditamos. Hoje em dia, depois de milhares de anos, a Lua e a Terra vivem em perfeita harmonia. Ela não é apenas bonita de se ver no céu, mas também desempenha um papel muito importante para a saúde do nosso planeta e para toda a vida por aqui. Por exemplo, a atração gravitacional da Lua ajuda a estabilizar o eixo de rotação da Terra, o que resulta na estabilidade do clima do nosso planeta durante longos períodos de tempo. A Terra está inclinada em 23,5 graus, o que é perfeito para as quatro estações do ano existirem. A força gravitacional da Lua também cria efeitos de maré nos oceanos da Terra, ou seja, as ondas. As marés desempenham um papel crucial em vários processos ecológicos, tais como a distribuição de nutrientes pelos oceanos e sendo também padrões de migração de algumas espécies marinhas. A presença dela também influencia na duração do dia. Isso porque ao longo de milhões de anos, a interação gravitacional da Lua com a Terra causou uma diminuição de velocidade na rotação do nosso planeta. Esse efeito prolonga o dia e aumenta a distribuição da energia solar pelo planeta. E, aliás, será ótima para futuras missões que tendem a nos dar um avanço na exploração espacial. Além, é claro, do significado cultural e simbólico que ela tem para muitas culturas de diversos países. Agora, tire a Lua dessa equação e tudo seria um caos.